Você que acompanha o sistema de vacinação de Rio Branco aí pelas redes sociais, a vacina do combate ao coronavírus, hoje, quinta-feira, foi um dia muito bacana. Nossa juventude aí, maior de 18 anos, procurando nossos pontos para tomar a sua vacina. E você que está em casa aí, que tem 18 anos ou mais, você que tem 20, 25, 28, 40, que ainda não tomou a sua vacina, ainda pode procurar um dos nossos pontos de vacinação para tomar ali a sua dose. Então, você que está ali no segundo distrito, na entrada do Taquari, nós temos a URAP Cláudia Vitorino. No bairro 15, Eduardo Asmar. E ali na rua Antônio da Rocha Viana, a URAP Vila Ivonete. Na entrada do Adalberto Sena, a URAP Ronem Meirelles. E lá no Calafate, a URAP Rosângela Pimentel. Na Baixada da Sobral, ali na rua da Sobral, a URAP Maria Barroso. E na entrada do Palheiral, a URAP Dalgo de Lima. Esses são os pontos de vacinação de primeira e de segunda dose. Então, você procura ali para tomar a sua vacina. Se você precisa tomar segunda dose de Coronavac, você vai no Drive-Thru em frente ao sétimo beck. Ali tem segunda dose de Coronavac e também de AstraZeneca. Se você está vencendo aí, ou está vencido, a sua vacina de AstraZeneca e já pode tomar a segunda dose, você pode ir também ali no Albert Sampaio, na URAP Bacurau. No Santo Afonso, a URAP Valdeísa Valdez. Lá no bairro Vitória, a URAP São Francisco. E ali no Conjunto Tangará, nós temos ali a Policlínica Barral e Barral. Então, esses são os pontos de vacinação. A você que é adolescente, que tem de 12 a 17 anos, nós estamos aguardando aí uma nota técnica do Ministério da Saúde para que a gente possa iniciar a vacinação desse povo. Um pouquinho só de paciência. Logo, logo o Ministério está enviando essa nota técnica. Nós vamos pedir uma pactuação de Cibis para que a gente possa descer o extrato ali. Já estamos 18 anos. Vamos descendo os extratos ali e logo, logo nós vamos chegar em 12. Essa é a Secretaria Municipal de Saúde trabalhando no combate ao coronavírus. Prefeitura de Rio Branco. Produção, emprego e dignidade. Legenda Adriana Zanotto